Dessa vez Será que ele vem me buscar? Me perdi pelo caminho Não consigo andar sozinho Eu preciso tanto de sumir Passeio só pra que se foi E ele é aquele que deixou As noventa e nove só pra me encontrar E ele me encontrou e me levou De volta pra casa De volta pra casa Dessa vez Eu fui mais pra longe E me escondi Será que ele vem me buscar? Me perdi pelo caminho Não consigo andar sozinho Eu preciso tanto do Senhor Passeio só pra que se foi E ele é aquele que deixou As noventa e nove só pra me encontrar E ele me encontrou e me levou De volta pra casa De volta pra casa Mas eu sei Mas eu sei da senha sou aquela que se foi E ele é aquele que deixou As noventa e nove só pra me encontrar E ele me encontrou e me levou De volta pra casa De volta pra casa A CIDADE NO BRASIL